É típico desse novo fascismo, o culto de valores populares, não populares no sentido de pertencer ao povo mesmo, mas digamos que exploram sentimentos populares, como o machismo, como essa questão da família, etc., com o neoliberalismo. É como dizer, eu não cuido disso. O que eu cuido é da desconstrução do Brasil. Quer dizer, quando você pensa no Brasil de hoje, ou o Brasil de 50 ou 60 anos atrás, você tem um componente reacionário de 25 a 30% que você não tinha, não dessa maneira. As pessoas podiam ser racistas, podiam votar contra os negros, votar contra os pobres, mas tudo era disfarçado. E hoje em dia isso é assumido como uma ideologia, a desconstrução dos valores civilizatórios, direitos humanos, enfim.